Venho para mais esta notícia que chega uma triste notícia, uma grande atriz morreu. Peço que se não for inscrito no canal se inscreva e deixe o like no vídeo. A grande atriz consagrada sul-coreana, Yo-Jo-El morre aos 27 anos. Ela era conhecida por participações em dramas coreanos, como Jozeon Survival Period e Big Forest. A atriz sul-coreana Yo-Jo-El morreu nesta segunda-feira, 29, aos 27 anos. A informação foi divulgada pelo jornal Shosun News, um dos principais jornais da Coreia do Sul. A causa da morte não foi informada. A artista ficou conhecida por uma participação no drama Big Forest em 2018 e teve seu papel de destaque na série Jozeon Survival Period, em 2019. Na manhã desta segunda-feira, o irmão mais velho da atriz fez uma postagem no perfil dela informando sobre a sua morte. A conta foi desativada. Em 29 de agosto de 2022, Jo-El deixou este lugar e foi para um lugar confortável. Se você tiver tempo, por favor, reverencie Jo-El em seu caminho, escreveu ele, de acordo com o Shosun News. A postagem também incluiu uma nota escrita por Yo, que seu irmão publicou seguindo a vontade da atriz. A mensagem final de Yo começou com um pedido de desculpas aos seus familiares e aos amigos e um agradecimento pelo apoio que recebeu. Sempre quis atuar. Talvez fosse tudo para mim ou apenas uma pequena parte de mim. Mas acontece seguir essa carreira era muito difícil. Eu não queria fazer mais nada, e foi excruciante, escreveu Yo, ao falar da sua paixão pela atuação, o que classificou como uma bênção e uma maldição. Triste ela se foi tão nova uma grande atriz que Deus reconforte o coração de toda a família e que ela descanse em paz.